E exatamente hoje, falta um ano para o início da Copa do Mundo. E para marcar a data, foi inaugurado no Rio de Janeiro um relógio oficial que vai fazer a contagem regressiva para o Mundial do ano que vem. No calçadão de Copacabana, o olhar dos curiosos. Faltando exatamente um ano para a Copa do Mundo, a Orla ganhou um relógio que marca a contagem regressiva para o início do Mundial. A estrutura que dá suporte ao relógio foi um dos últimos projetos assinados por Oscar Niemeyer, que morreu em dezembro do ano passado, aos 104 anos. Ela tem 7 metros, pesa 7 toneladas e foi construída em concreto armado, com formato curvo, marca registrada do arquiteto. É legal para a gente começar a sentir esse clima de Copa do Mundo, né? Agora, oficialmente, falta apenas um ano e a gente vê o relógio aqui e vai sentindo que ela está chegando, que está cada vez mais perto. Todo dia eu passo por aqui e vou acompanhar. Esses 365 dias eu vou acompanhar até o início da Copa do Mundo de 2014. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, acompanhou a inauguração da estrutura e destacou a importância do Mundial para a economia brasileira. Há uma busca muito intensa de negócios no Brasil por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas e acho que o Brasil deve fazer com muito orgulho o seu dever de casa dessa competição porque ela traz muitos dividendos para o Brasil. E São Paulo também ganhou um relógio para marcar a contagem regressiva para o Mundial. E um outro vai ser instalado em Brasília. As duas cidades também terão jogos da Copa do Mundo.